Gente, estamos aqui, estamos aqui, TV Simbora Safari E essa trip agora, essa aventura 4x4 é na cidade de Bonito Uma trip aqui 4x4, conheça o teleférico de Bonito E vamos aqui, né, falar com o pessoal lá Essa é Simbora nas alturas Olha aqui as barraquinhas, olha aqui tudo arrumadinho aqui, tudo direitinho Olha a vista, está vendo o teleférico ali, olha a estrutura Aqui é Monte Serrar, Monte Monte Serrar Aqui vamos tirar uma foto aqui da elegância Olha a elegância, tirar uma foto, vamos lá Olha a pose Pronto, fiz a foto Gente, fala aí, fala aí o que vocês acharam da subida Olha a subida, é maravilhosa Contemplando a natureza, na presença de amigos como minha amiga Olha aí Que veio comigo Deu um friozinho na barriga quando ele passa naquela estrutura que vai Não, eu não tive friozinho na barriga, achei ótimo Tá bom, e aqui o clima é muito bom, né? Isso, muito bem Sandra e Lenice Pronto, aqui a dupla Sandra e Lenice aqui A dupla Orinó Pronto Olha aí, vamos falar com ela aqui O que você achou da subida do teleférico, achou seguro Espetacular, maravilhoso Uma vista maravilhosa de deslumbrar os dois Muito bom, né? Então tem que estar aqui para sentir esse clima Tem que vir, tem que vir prestigiar o nosso estado E tem que vir se divertir Por isso que eu digo É projeto Pernambucanos conhece Pernambuco Porque tem muita coisa que a gente conhece, né? Exatamente Isso Pernambuco merece Muito bem Olha aqui o casal Lúcia e Félix O que vocês acharam da subida? Foi? Bonito Maravilhoso Uma vista bonita, né? Bonito, maravilhoso mesmo Isso E a capelinha é um encanto A capelinha a gente vai saber a história A gente já sabe a história, a gente vai contar para todo mundo Já rezei lá Já fiz meu pedido O que, Félix? Eu tenho a história para contar para vocês também Eita, vamos lá se reunir para contar E você, gostou? Gostou da subida? E você, muito, muito, muito É muito movimento aqui O pessoal está gostando, né? Bastante, bastante movimento Para a cidade é bom, né? Para trabalhar, para gerar renda E você, a tia, né? Trouxe ela, né? Tia é assim, né? A mãe não quer trazer, mas a tia traz, né? Com certeza Exatamente Ei, e você? Fala aí Ô Marianinha Fala aí, ô, no microfone Fala aí, minha filha Tudo bom? Tudo Tudo Você está gostando de estar aqui Dando uma moral para sua mãe aqui Dando um apoio? Estou Estou Pronto Vamos descer para a gente escutar a história, gente Vamos descer Vamos aqui Olha aqui Vamos ver a capelinha ali, ó Capelinha Vocês querem vir aqui para escutar a história aqui? Vamos lá Reunir todo mundo ali Vamos descer agora, gente Se preparar para descer Daqui a pouco a gente volta